O Ministério do Turismo e a Secretaria Especial da Cultura apresentam Artes e Patrimônio, ônibus da cultura. Patrocínio, Oregon, Fertipar e Impex Traco. Apoio, Prefeitura de Curitiba. Realização, Solar do Rosário, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Pátria Amada Brasil. E aí, galerinha de casa, tudo bem com vocês? Meu nome é Caio César, eu sou mediador do Ônibus Museu e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre os museus de Curitiba. Isso mesmo, vocês já foram em algum museu aqui em Curitiba? Vocês sabem que Curitiba tem vários museus? Então, aqui no ônibus a gente consegue ver esses museus de uma maneira interativa muito legal. É como se a gente estivesse lá. Então, a gente consegue ver através de tablets. Se vocês prestarem atenção, é como se a gente estivesse lá no museu, porque a gente consegue observar ele inteiro. E esse museu que eu estou mostrando aqui para vocês no tablet é o Museu Paranaense. O Museu Paranaense foi o primeiro museu aqui do Paraná e é um museu de história mais antigo também aqui do estado. Olha só, então ele conta a história desde a pré-história aqui do nosso estado. Então, tem artefatos indígenas, tem a parte de antropologia, tem a parte de paleontologia dos fósseis, dos animais, tem a parte de arqueologia. Então, ele é um museu muito completo com um acervo imenso que conta toda a nossa história. Então, tem também a parte da colonização europeia, tem a parte de guerras, então mostra as armas que foram utilizadas. Tem a parte da família real, do imperador, do Pedro II, que chegou a visitar o museu. Então, é um museu muito interessante com várias coisas para a gente poder ver. Belezinha? Lembrando a vocês que esse museu é gratuito, então é só chegar lá e se sentir à vontade para poder observar tudo que ele tem a oferecer. Belezinha? A gente vai agora também para o Muma, que é o Museu Municipal de Arte. Esse museu, ele fica lá no portão, bem de frente do terminal. Então, provavelmente, se você já passou pelo terminal do portão, você deve ter visto essa fachada aqui, do Muma. E ele é um museu muito utilizado, principalmente para eventos. Então, é um museu que, além de ter a sua exposição, com artistas aqui paranaens, ele é aberto, ele tem um salão imenso para eventos de arte. Então, lá tem eventos de história em quadrinhos, eventos de animes, de mangás. Então, ele é um museu que está sempre em transformação, já que ele está sempre recebendo eventos diferentes. Isso é muito legal. E temos aqui também o famoso MUM, que é o Museu Oscar Niemeyer. Nome esse que é do arquiteto que desenhou o museu. É um arquiteto muito famoso brasileiro, que é famoso mundialmente. Então, esse desenho todo foi feito por ele. O MUM, ele é um museu imenso, mesmo, ele é um museu muito grande. E ele tem obras do mundo inteiro. Então, tem coleções brasileiras, tem coleções internacionais. Ele está sempre recebendo novas coleções, novas exposições. Ele tem também uma parte muito legal, que fica ao ar livre, que é o famoso pátio das esculturas. Onde tem diversas esculturas que você pode tocar, você pode ver, né? Que é a parte também de inclusão do MUM. Essas esculturas grandes que ele tem lá, eles também têm miniaturas, né? Para as pessoas poderem tocar na obra como um todo. Temos também obras que ficam fora dos museus, né? Ou que transformam a cidade num grande museu ao ar livre. Onde você circula pela cidade e consegue ver, né? Nos murais, nos muros, nos prédios, essas lindas obras de arte, que são conhecidas como arte urbana. Mais precisamente, aqui quando é pintado os muros, de grafite. Então, temos aqui também alguns grafites feitos por artistas curitibanos, que deixam a nossa cidade muito mais colorida, muito mais alegre, né? Que fazem com que você, andando pela rua, não veja só aquele monte de prédio cinza que você consiga ser tocado, né? Por uma obra de arte ali na rua, olhando para o muro, algo que você goste, né? E esse é o papel da obra de rua, né? É fazer com que todo mundo tenha acesso sem precisar estar em um ambiente, num museu ou em algum outro lugar. Você, na própria rua, você consegue ter acesso à arte. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Tchau, tchau.